Oh Deus Ganhei no samba um ar líquim de bronze Minha sandália quebrou o salto E eu perdi o meu mulato lá no asfalto Eu não interessei saber Alguém veio me dizer Que encontrou você se lastimando Com lágrimas nos olhos chorando Chora, mulato, o meu prazer é de te ver sofrer Para saber quanto eu te amei E quanto sofri para te esquecer Chora, mulato, o meu prazer é de te ver sofrer Para saber quanto eu te amei E quanto sofri para te esquecer Eu tive amizade a você Eu mesma não sei porquê Eu conheci você na roda sambando Com o tamborim na mão Marcando Agora, mulato, com você não faço desacato Eu vou a forra e comigo tem Ora se tem ou esse ano pro ano que vem Olha, mulato, com você não faço desacato Eu vou a forra e comigo tem Ora se tem ou esse ano pro ano que vem Olha, mulato, com você não faço desacato Eu vou a forra e comigo tem Ora se tem ou esse ano pro ano que vem Agora, mulato, com você não faço desacato Eu vou a forra e comigo tem Ora se tem ou esse ano pro ano que vem Olha, mulato, com você não faço desacato Olha, mulato, com você não faço desacato